Oi pessoal, vou apresentar para vocês aqui a Hatsan AT4410. Ela tem 970 FPS de velocidade calibre 22. Como vocês podem ver, essa aqui é uma carabina de meu uso pessoal. É minha essa carabina. Eu coloquei um bipé nela, instalado. Não precisou fazer adaptação nenhuma, simplesmente randinho o parafuso que eu coloquei ali. Coloquei um silenciador, abafa 90% do barulho, mas só que é um silenciador que foi pintado, a de alumínio foi pintada, só que a tinta não segura, ok? Isso aqui não é normal isso acontecer. Vou ver se consigo mandar pintar com outro tipo de tinta porque não saia. Essa aqui é uma luneta da Nikko Starline 4x32AO. É o suficiente para essa carabina, não precisa mais forte que isso, a não ser que você for competir ou coisa parecida. E esse aqui é um laser verde. O pessoal chama de laser traçante. 4x32AO. Com 1500m você consegue ver o ponto dele. Eu não uso para isso, eu uso para tiro curto, então é tranquilo. A alça para carregar é da Gama. Como vocês podem ver, não precisa fazer nenhuma adaptação. Você coloca aqui, não precisa fazer adaptação nenhuma. Aqui também coloca. Facilita muito o carregamento dessa carabina. ela tem um rendimento médio de 40 tiros bons, quando ela está com 200 bar. Tá então apresentada a minha Hatsang.